Né, Maulinha? Alô, alô! Você é advogada? Quem? Ela é! A maior advogada que tem aqui no Vale do Paraíba. Verdade! O maior escritório! O escritório dela parece uma cidade, sabe? Aquela sentite! Lord! Estou sério! Escrito de futebol! Eu estou de futebol! Eu não de futebol! Eu não de futebol! Eu vi ele! 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 Eu vi ele!